E eu que fui cortar só as pontinhas do meu cabelo e entrei num pesadelo Eu tinha pedido pra cortar dois dedos e arrumar minha franja Até que isso aconteceu Tive que cortar Agora é deixar crescer por mais um ano E ter trauma de cabeleireiro Como? Como que uma pessoa que se diz cabeleireira faz um negócio desse? E aí, constelação? Esse vídeo que você acabou de assistir foi publicado no TikTok por Mariana Damasceno Ela que passou por esse momento traumatizante em salão de beleza Tá passando ainda porque tá com o emocional abalado É um caso recente E é bem pior do que você imagina ou que ela tenha contado nesse vídeo Toda a lateral do cabelo que foi cortada Aquele degrauzão que ficou Era pra ser uma franja É um franjão lateral A Mari tava há dois anos no Projeto Rapunzel Ela queria um cabelo bem longo Aí vai a cabeleireira que diz que corta o cabelo há anos Que tem muita experiência e faz isso com ela Inclusive repetindo pra Mari Desde que ela pisou no salão O quanto o cabelo dela é lindo É cheio É denso Quem aí também tá no Projeto Rapunzel Já imaginou um negócio desse? Você tá quase lá de conseguir Aí volta pra estaca zero contra a sua vontade Eu só fiz um resumão aqui pra apresentar o caso pra você assistir até o fim desse vídeo Porque tem tanto detalhe Aconteceram tantas coisas que é de deixar a gente de cabelo em pé E como é que você sabe de tudo isso, Estrela? Porque eu fui atrás da Mari Fui conversar diretamente com ela Que me revelou detalhes Me mandou fotos exclusivas A Mari é uma fofa Mari, muito obrigada por você ter me permitido contar a sua história aqui no canal E presta atenção, hein, constelação Porque tem muito alerta pra você não passar por isso E esse foi mais um vídeo que vocês me mandaram E vocês me marcaram bastante Muito obrigada a todo mundo que participa Que me enviam casos de pessoas comuns Pessoas famosas Podem continuar me enviando Me marcando que eu olho tudo, viu? A gente vai construindo aqui juntos os temas do canal Além de que a gente se diverte muito também nas redes sociais, né? Espero você lá Não esquece nesse momento de já deixar o seu joinha Um segundinho você deixa o like Você ajuda muito o Estrelando a gente crescer Inscreva-se no canal também E ative todas as notificações Pra você não perder nenhum novo caso Casos reais que eu trago aqui pra vocês Muito prazer se você tá chegando aqui agora Eu sou a Estrela, jornalista Aqui em Contro, jornalista de beleza Então chacoalha o sininho aí E vem pra nossa constelação Oi, oi, meus amores Eu sou a Estrela E essa é a terça da beleza do seu Estrelando Hoje vamos conhecer a Mariana Damasceno De 22 anos Ela é profissional de relações públicas De São Paulo, capital Esse é o arroba da Mari no TikTok, tá? Eu vou deixar pra vocês também na descrição do vídeo Pra quem quiser acompanhá-la O cabelo natural da Mari Ele é liso, castanho escuro E ela tem muito cabelo Essa aqui é uma foto dela em 2016 Quando ela ainda tava com os cabelos longos Mas resolveu mudar Fez um long bob belíssimo Com franjão lateral Essas duas fotos ela tirou no mesmo dia Pra mostrar o antes e depois Apesar de ter cortado Num primeiro momento Ela deixou o corte um pouco mais alongado Mas depois ela foi mexendo No comprimento e no formato também Olhem aqui nesse momento Um pouco mais arredondado Um cabelo lindíssimo Com movimento Sedoso Pela foto a gente já consegue perceber, não é? E da última vez que ela cortou Que foi em agosto de 2020 Aí ela foi pro curtinho mesmo Um long bob curto e reto Que também ficou maravilhosa Então vejam que ela teve um período Que preferiu estar com o cabelo curto Preferiu, tá? Então diferente de um corte forçado Aí era uma opção dela Mas depois desse corte Ela enjoa do curtinho E decidiu que não ia cortar mais Que deixaria o cabelo crescer E começa então o projeto Rapunzel Pra ficar com o cabelo bem longo Com nove meses desse último corte Agora em maio de 2021 Olhem como é que já tava, meus amores Então o cabelo um pouco abaixo dos ombros Tem um crescimento legal Isso é importante pra gente, né? Que já sabemos, infelizmente O andamento dessa história E por ela não ter nenhuma química Ser um cabelo completamente natural Com cuidados básicos De higiene, de lavagem Proteção térmica Ao usar secador Reparador de pontas também Ela consegue manter o cabelo bonito Aí com um ano de corte Olhem como é que já tava, gente Na altura dos seios O cabelo continuando denso Da raiz até as pontas Ela usa uma franja longa Tanto no estilo cortininha, né? Repartida ao meio Quanto pra um lado só O corte que ela mantinha na franja Dava essa possibilidade pra ela, né? Que tem um cabelo grosso Bastante cabelo Então fica muito bem Esse estilo de franja Porque ele ajuda a equilibrar o volume Dá um ótimo caimento também Só que vejam nesse momento A quantidade de cabelo Que é franja Gente, só o necessário Não é só as mexinhas aí Que contornam o rosto E nada mais Em abril desse ano Ó o cabelo da Mari Rapunzel Já ultrapassava a linha do sutiã Então já estava um cabelo longo E chegou o agosto desse ano Completando então Dois anos que ela estava Nesse processo Pro cabelo crescer Esse foi o resultado O comprimento um pouco Abaixo dos seios Cabelo cheio As pontas densas Um cabelo lindo realmente Imagina continuar crescendo Esse cabelo Cuidando do jeito Que ela tava cuidando Ela conseguiria aí Um resultado sensacional Um cabelão aí Na altura do bumbum Todo cheio E é um cabelo Que mesmo comprido Não dá muita manutenção Pra ela Ela tava amando Se ver de cabelão Um cabelo muito elogiado O que ela queria fazer Pra manter o comprimento bonito Crescendo bonito Era cortar dois dedinhos Só pra tirar pontas duplas E aí ajeitar a franja Manter a franja longa Mas acertando as pontinhas Tirando as pontinhas mais secas Então foram dois anos Pro cabelo ficar desse tamanho Mais um ano Ela estaria com o cabelo aí No quadril Mas essa aqui é uma foto Antes dela ir pro salão De cabeleireiro Catastrófico A melhor amiga da Mari É quem corta o cabelo Há bastante tempo Nesse salão E fez a indicação Ela nunca teve problemas Primeiro ponto Cuidado com as indicações A indicação veio da melhor amiga Claro que ela não iria Indicar um lugar ruim Mas as experiências São diferentes O que pode funcionar Pra uma pessoa Pode não funcionar Pra outra Mas a Mari marcou Ela não marcou Com uma profissional Em específico E no mês passado Em 17 de setembro Ela foi pro salão Chegando no salão Uma das cabeleireiras Foi fazer o atendimento Pra Mari Ela fechou um pacote De corte e hidratação Então começou com a hidratação E depois foi pra cadeira Pra iniciar o corte Fica aqui comigo Pra você entender Essa história nos detalhes Mas antes eu tenho um recadinho Muito rápido pra você Constelação Olha só o kit profissional De Sebastian Que eu comprei Pra enviar Pra última inscrita Que ganhou a Starbucks Também comprei Produtinhos de cachos Pra testar E vocês sabem Que eu compro Sempre tudo online Porque daí Eu consigo aproveitar Os cupons de desconto Da Cuponomia Que além de reduzir O valor final Do meu carrinho de compras Os cupons também Disponibilizam Altíssimas taxas De cashback Que é uma porcentagem Do seu dinheiro Que volta pra você Por exemplo Hoje Na data de publicação Desse vídeo Gente A Netshoes Tá com 7,5% De cashback A Zatine 7,9% E a Sephora 6% Mas Estrela Como é que eu faço Pra comprar? Que carrinho de compras Que é esse? Lindezas É muito simples Primeiro você se cadastra Gratuitamente No meu link Que tá na descrição Desse vídeo E também no comentário fixado Você já começa Com 5 reais de bônus Aí é só você acessar O site Ou o app da Cuponomia E pesquisar A loja que você quer Eles trabalham Com mais de 2 mil lojas Aí você seleciona E ativa O melhor cupom Pra você A Cuponomia Te redireciona Pra essa loja E aí É só finalizar A sua compra E aproveitar Os benefícios Bora economizar Mas agora Vamos falar Do prejuízo Que quem teve Foi a Mariana Do nosso caso De hoje Viu? Ai, ai, ai Vem comigo Constelação Chegou o momento Em que a Mari Sai do lavatório E senta na cadeira Pro corte Ela foi bem clara Só dois dedos No comprimento E dá uma ajeitadinha Uma desfiadinha Na franja Desde que a cabeleireira Fez o primeiro contato Com a Mari Desde que ela começou A mexer no cabelo dela Ela ficou repetindo Quanto o cabelo da Mari É bonito É cheio É bastante cabelo Chegou a dizer Nossa, me deu vontade De ter um cabelo Comprido também E isso já causou um desconforto E isso já causou um desconforto na Mariana Ela ficou incomodada Será que era intuição? E pra cortar A cabeleireira Vira a cadeira da Mari De lado Então tira a visão dela De espelhos Ela separou Toda a lateral do cabelo Que dava continuidade Da franja E cortou, gente Na altura da franja Ela fez um corte reto Dos dois lados Como que uma cabeleireira Que diz que corta o cabelo Há anos Erraria o jeito De cortar uma franja, gente Que é uma franja simples Pra um cabeleireiro E também não teria um senso De quantidade de cabelo Ela literalmente Seguiu a linha da franja E cortou toda essa lateral aqui Cortou reto Dos dois lados Então só sobrou cabelo Na parte de trás O comprimento na parte de trás Franja lateral Vamos lá Como é que se corta Geralmente falando Você separa o cabelo Que será cortado Num triângulo aqui Traz essas mechas pra frente Vai formar um triângulo aqui E você consegue ver Tanta a quantidade Quanta a distância também Depois você faz Faz o acabamento Deixa ela mais em cascata Faz o repicadinho também Então isso que ela fez aqui É um absurdo Não é? Enquanto ela cortava Ela também não mostrou Nada pra Mariana Gente Ela não perguntou Tá bom desse tamanho? Tá bom essa quantidade? Como os cabeleireiros Geralmente fazem Pelo menos na franja Tá bom aqui? Mais pra cima? Mais pra baixo? Só que depois de fazer isso Depois de cortar Toda a lateral Aqui do cabelo Ela vira a cadeira Da Mari pra frente Então de volta ali É o espelho Corta o comprimento Que restou só os dois dedinhos E finaliza com escova Nesse momento A Mari percebeu Algo estranho Mas tava assim ó Preso em presilhas Então ela ainda não disse nada Ela paralisou Ela sentia que aquele corte Não tava legal Mas ela pensou Que ainda teria mais Alguma etapa Confiou na mulher Essa foto É do resultado final Gente Depois da escova E foi aí que caiu A ficha da Mari Que a mulher tinha feito Esse degrau Horroroso E ficou torta ainda Cada lado de um tamanho Aí ela questionou A cabeleireira Viu? Que que é isso aqui? Ela desesperada Já falou Você cortou demais? Isso não é uma franja? E a cabeleireira respondeu Não imagina Isso é uma franja É uma franja sim Franjão lateral Isso é um franjão lateral Constelação Uma outra cabeleireira Do salão Percebendo ali A movimentação Foi olhar O que tava acontecendo E disse Não Isso daqui não é uma franja Você realmente cortou demais O cabelo dela Aí a Mariana ficou sabendo Que nesse salão Essa cabeleireira era nova Que ela tava num período De teste De treinamento E até então Ela só havia feito química ali Progressiva Botox Ela ainda não tinha feito Nenhum corte Pra dona do salão Avaliar se continuaria Com ela ou não E depois que caiu a ficha A Mari começou a chorar Ficou extremamente nervosa Sem saber o que fazer A cabeleireira que fez isso Que fez esse corte errado Falou que não sabia Por que que ela tinha feito isso Nunca aconteceu em anos de carreira E a Mari aos prantos Não conseguia parar de chorar E as outras meninas do salão Pediram pra cabeleireira Se retirar E ir pra um outro lugar do salão E ela dizendo Não, eu não vou me retirar Eu vou assumir o que eu fiz E as outras pessoas insistindo Não é sobre você É sobre ela Deixa ela respirar Deixa ela se acalmar Vai pra outro lugar Por favor Ela foi E a Mari nunca mais a viu E nem falou com ela A segunda cabeleireira Que foi ajudar Disse que não tinha o que fazer Que pra acertar o corte Precisaria igualar tudo ali Não tinha como resolver Sem tirar o comprimento Que restou E realmente Constelação Infelizmente Não tinha muito o que fazer Pra não tirar o comprimento Ela poderia disfarçar um pouco Com um corte Assim Todo desfiado De repente Um shag hair Um mullet shag Só que não faz o estilo dela Não teria sentido Não tem nada a ver com ela E prestem atenção no alerta Não tome nenhuma decisão No nervosismo A situação que já estava ruim Pro lado da Mariana Piorou Com uma sucessão de erros Desse salão Essa segunda cabeleireira Se ofereceu pra ajudar Fazendo um long bob de bico No nervosismo E foi também assim Uma conversa muito rápida Coisa de segundos Que isso tudo aconteceu Que eu estou contando aqui pra vocês A Mari aceitou Ela não queria sair do salão Com o cabelo desse jeito Mas gente Teria sido muito melhor Se a Mari tivesse procurado Um outro lugar Pra consertar Pediu pra que essa cabeleireira Cortasse o comprimento Que restou Mas no rabo de cavalo Amarrasse numa chuchinha Porque ela tem muito cabelo Então sobrou bastante cabelo Aí de trás Pra que ela pudesse doar E também pra não deixar O cabelo dela De mão beijada Ali pro salão E esse foi o resultado Do segundo corte Da tentativa de arrumar O estrago A Mari completamente abalada Acabou voltando Pro estilo do cabelo de 2016 Que ela já não se identificava mais Então deixou dois anos O cabelo crescer Pra voltar a estaca zero Apesar de ter cortado ainda mais Além do que estava ali do erro Parecia que o corte estava bonito Olha que dó gente A carinha dela De quem não conseguia parar de chorar Ela estava com autoestima destruída Não pagou o corte Que seria 35 reais Com a hidratação Ficaria 65 Mas o prejuízo Foi infinitamente maior Né meus amores Puderam ela pagar E o 65 feliz Com gosto E embora satisfeita Mas não foi o que aconteceu A dona do salão Dispensou a cabeleireira Que fez o primeiro corte errado Mas a segunda cabeleireira Não fica muito atrás não Viu? Se ofereceu pra ajudar Mas nem tinha experiência Em corte Olha os absurdos O negócio dela Era mais mexer com química Então em casa A Mari viu o estrago Parte 2 O cabelo Todo torto Todo picotado Ela deixou 2 degraus Nas laterais Também não soube cortar Que salão que é esse gente? Que o povo não sabe trabalhar? E se essa moça Não tinha experiência? Viu a situação da Mariana? Como é que ela se oferece Pra ajudar? Corta ainda mais Mas deixa tudo torto Olha em a lateral Como é que ficou gente Toda picotada A franja Entre aspas Que a primeira mulher fez Já tava toda torta né? Aí a outra cabeleireira Ainda terminou De entortar tudo E a carinha da Mari Chorando gente Ela chorou por mais de uma semana Ela não conseguia se olhar no espelho Ah estrela Mas cabelo cresce Tudo bem Mas aqui afetou demais O emocional dela gente Desde que a cabeleireira Ficou elogiando o cabelo dela Sem parar E saiu com o cabelo Desse jeito do salão A autoestima ficou destruída As pessoas perguntando Ai por que você cortou o cabelo? Você tava com o cabelo tão lindo E ela tendo que explicar Que não foi uma decisão dela Também ficava remoendo a história Então passando uma semana Ela procurou um outro salão Pra consertar o corte Ai quando essa nova cabeleireira Viu Abriu o cabelo Ela percebeu Que tava todo esburacado E que pra acertar esse corte Ela teria que cortar ainda mais Mas o que é um pingo Pra quem já tá molhado Não é a constelação Prontamente a Mari aceitou Fizeram um novo corte E esse foi o resultado Esse é o atual cabelo dela Quando a pessoa é linda Quando a pessoa tem luz Não tem quem Não tem o que Apague o brilho meu amor Agora sim Ainda bem O corte deu certo Deixa até eu respirar aqui Eu contando pra vocês Com sangue nos olhos Porque gente Eu fico abismada Então olhem a diferença do corte Quando o biquinho Fica com o caimento Certinho Sem degraus Só que aí realmente O cabelo ficou Bem curtinho Bem mais curto Do que o resultado Que ela mostrou no vídeo Do TikTok Porque ela ainda não tinha Corrigido o corte Ela me disse Estrela Eu não amo o meu cabelo Do jeito que tá Eu não gosto Mas eu tô melhor Emocionalmente Depois que corrigiu o corte Tô tentando me aceitar Me reacostumar Pra entrar de novo No processo De deixar o cabelo crescer Mari vem cá Acho que a constelação Vai concordar comigo Se a cabeleireira Cortou seu cabelo Achando que não ficaria bonito Coitada né O seu cabelo Fica lindo De todas as formas Eu te entendo Completamente Eu sinto muito também Viu Em nome de todos Os cabeleireiros Éticos e profissionais De verdade Que assistem Que acompanham o Estrelando Que não merecem Como diz o Jacquin Essa vergonha Da profissão Não é a constelação E Mari Não é nenhuma besteira Viu Você tá no seu direito Você foi prejudicada E saiba que a sua beleza Vai muito além Do que essa mulher Viu no seu cabelo Desde que você pisou No salão A beleza também Tá dentro de você Pessoas lindas São as que também Despertam coisas boas Na gente Assim como você Naquele momento De nervosismo Ainda conseguiu pensar Em cortar o comprimento Que restou Pra doar Pra fazer o bem Pra alguém Não desista Do seu cabelo longo Quando você menos esperar Já foi Já passou Assim como foi Da primeira vez Claro que não é fácil Então eu desejo aqui Toda força pra você Continuar nesse processo E muito obrigada Mais uma vez Por ter me permitido Compartilhar E detalhar Sua história Aqui no canal Pra poder ajudar E alertar outras pessoas E esse foi o caso De Mariana Damasceno Aqui pro Estrelando Mais um super caso Pra vocês Na nossa terça da beleza Hein meus amores O que que você faria Se fosse com você Com alguém que você conhece De repente Você é a melhor amiga Que fez a indicação O que que você faria Não me esquece De deixar o seu like Nesse vídeo É muito 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 Importante mesmo Pro canal O seu apoio O seu joinha Que é rapidinho Assim o YouTube Também pode mostrar Esse vídeo Pra mais pessoas Compartilhe também Nos seus grupos Do Facebook Do WhatsApp Lembrem-se que Quanto mais gente informada Menos gente prejudicada Se esse foi o seu primeiro vídeo Assistiu algumas coisas Já fica aqui com a gente Inscreva-se no canal E ative todas as notificações também Chacoalhe o sininho Porque aí você não pede Nenhum novo caso Casos de pessoas comuns Casos de pessoas famosas Muita dica capilar Transição capilar Ai meu Deus do céu Gente Tô preparando um vídeo especial Pra falar pra vocês Sobre essa reta final Que estamos entrando aqui Na minha transição capilar Inclusive eu tenho compartilhado Muito sobre isso também E outras coisas Outros reacts de cabelo Nas minhas redes sociais Eu espero você Pra nossa interação continuar Combinado, constelação? Grande beijo estrelado No seu coração Fica com Deus E até a próxima, meus amores Que é a nossa quinta da constelação Vou esperar você Tá bom? Bom feriado pra você Juízo e se cuida Até lá Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Obrigado.